Capítulo 1, da segunda parte, o julgamento de Deus, do livro Margarida Larroa, A Ilha dos Demônios, da escritora Diná Silveira de Queiroz. No fundo do bote eu me sentia uma coisa miserável e perdida. Ainda tinha nos ouvidos a brutal zoeira dos marinheiros. Era um resumo da covardia humana, aquela multidão que nos apupava. De parente protegida de roberval, eu passara a réproba, até para aqueles homens assassinos e dementes, vindos diretamente dos cárceres para o navio. Guardava um sorriso insolente o gago à nossa passagem. Quando íamos a descer a escada e aquela boca repugnante vermelha parecia querer vomitar, numa careta infernal e escarnecedora. Ao longe, avistei a eriçada como uma fortificação à ilha, que tinha fulgurações vivas sob a luz desigual de um crepúsculo misterioso. Aqui manchado de sombras opacas e cinzentas, mais adiante, rubro e lampejante. E no meio, na crista das ondas miúdas, repetidas, crespas, como madeixas de um ouro frio e desmaiado. Tão amarelo que fazia mal à vista, principalmente de quem, como eu, tinha os olhos doentes de chorar. Gritava um homem, assanhado como fera. Deixasse-nos o castigo. Aí queria lidar com essa bruxa e com a cachorrinha. A que um outro respondia Se nos desse roberval para que as castigássemos, talvez a pena fosse demasiado boa para elas. Ai, que sujas, fazendo pouco do senhor de roberval, o nosso vice-rei. Queria esmagá-las como quem mata frangas. Vergonha das mulheres, vergonha das mulheres. Juliana segurava-me firmemente no braço, pois a todo momento, cega pela luz desigual, morta de emoção quase, estava correndo o perigo de cair. Afinal, vi-me no fundo do barco, que tremia, sacudido pelas ondas corredeiras e miúdas. Dois homens iam conosco. Haviam passado para o barco a minha arca, dois arcabuzes e alguns mantimentos. Eram os dois marujos, homens fortes e decididos. A missão de nos levar em terra excitava-os, se bem que um deles, um português escuro de rosto, com os cabelos crespos e altos, começasse a pequena travessia com estas palavras dirigidas ao companheiro. Tu que estás tão leve, porque vais pisar o chão, não sabes que esta ilha é a casa de muitos e variados demônios? Disse-me um velho pescador da Bretânia, que até aqui chegou, que os brutos que moravam nesta terra, de tanto e tão bom peixe, e em não sendo cristãos, têm a semelhança dos homens. Daí saíram, porque os diabos tantos molestavam, que os ditos brutos se foram para sempre em suas embarcações. Ó portugueses, disse o outro, louro, magro, como peixe seco. Queres assustar as mulheres e me assustas a mim com tuas histórias? Bem que me arreceio destas coisas, e ainda mais por aquela corrente, o frio que sentimos, como um sopro gelado, além de outros sinais perigosos, como este céu que mais parece de fim do mundo. Olha lá que grossa nuvem, e tão preta é aquela, caminhando tão depressa que se assemelha a uma águia enorme voando. Não brinques, nem mofes, portugueses, não repitas mentiras que elas põem os bons anjos contra nós. E o homem, franzindo o rosto, puxou com força pelos reinos. Juliana tinha-me em seus braços e me agasalhava com um pesado manto fiado por minha mãe. Eu chorava sem cessar, mas minha ama estava séria e não derramava lágrimas. Senti a sua mão batendo no meu ombro, acariciando-me com festinhas. A sua desditosa senhora tratava como se fora um triste bicho assustado. Comovia-me tanto com sua sorte quanto com a minha. Querida Aia, disse-lhe, cem anos que eu viva, não apagarão meu arrependimento, as injúrias que sofreis por minha causa. Ela cortou. Já não será mais o tempo das queixas e do arrependimento. Não estás arrependida. Se aqui estivesse o senhor João Maria, seriam seus braços que irias buscar. Tens medo? E isso é coisa bem diferente. Calei minha cabrunhada. Via-se a ilha mais perto com a base de rochas vermelhas. E em cima a vegetação, entornando seus crespos como um começo de calvície numa cabeleira espessa. Devia ser difícil escalar a ilha. Sentia-me tal como sentenciada a fogueira. Antes o fosse, morreria depressa. Imaginava uma morte lenta e miserável esperando-me naquela prisão. Senhora Margarida, dizia de mim para mim, dai-me coragem. Seria desde o começo do mundo mais duro castigo do pecado para a mulher que para o homem? Em breve João Maria, preso, deserto, aborto, seria perdoado. Roberval tanto precisava de seus companheiros de armas. O tempo gastaria minha lembrança no coração do cavaleiro. Depois ele me havia conhecido e sabia quão fraca eu era diante da tentação. Compreendia e isso alargava infinitamente meu pesar, que seria difícil continuar a amar uma dona cujo nome provocava os risos e a malícia dos marineiros. Ai de mim, o amor dos homens depende um pouco de que se lhes invejem também. Não tem valor os cavaleiros para mais desgraçadas. Depressa se envergonharia meu amante de quem o fizera tão mal aos olhos de Roberval. Outro favorito teria de certo o vice-rei. Em relâmpagos, as cenas se sucediam na minha pobre cabeça. Via João Maria, desesperado, chamando Roberval à sala, onde o prendiam, e meu amante dizendo Eu vos juro, senhor, bem que dela eu me quis arredar, mas Margarida Larroque desafiou-me. E eu o ouvia segredar num sussurro as palavras que o incitaram a cortejar-me. Valei-me, senhora Margarida, disse alto. A ilha surgia bem junto. O mar batia nela, naquele casco escuro e vermelho, com uma violência moderada. Mas seria impossível desembarcar ali. A ai olhava com seus olhos amortecidos. A enorme parede de pedra fez o sinal da cruz. Longe, em alguma grota perdida, a água do mar deitava. Um ruído semelhante a um suspiro de cansaço. Começaram os homens a procurar um lugar por onde pudéssemos subir. Eu me agarrava a uma pálida esperança. Roberval ainda teria tempo para se arrepender. Como podia ser tão cruel como uma criatura de seu sangue? Mas os homens continuavam, já agora praguejando do barco. Por fim, encontramos uma pequena abertura na pedra. A própria água, como que havia cavado uma escada de degraus monstruosos. Ao primeiro embate do barco sobre a onda, saltou o português como um gato, agarrando-se à rocha. Eu tremia de receio de ficar esmagada num daqueles saltos da embarcação. Mas resolvi levantar a cabeça e não dá motivo a que aqueles dois brutos se rissem ainda de mim. Despi a saia mais pesada, rápida, e me atirei para a rocha, onde o português me prendeu, risônio, com um só de seus braços. Por um instante, tremendo ainda pelo esforço, apertou-me com sua mão enorme a cintura, olhando-me com dureza. Depois, sorriu novamente, enquanto eu subia pelo rocheiro. A velha agora. Juliana não se desembarassara da sua longa saia. E o seu salto foi mais difícil. O português agarrou-a. A planta já está murcha, mas ainda sabe ter folhas. Que planta tão folhuda! Lá embaixo, no barquinho que ia e vinha, apesar de agora estar preso por uma corda que o português conseguira amarrar a uma ponta da pedra, o barqueiro levantava penosamente nos braços a arca, para passá-la ao companheiro. Juliana aconselhou aos berros que a amarrassem, mas os homens trouxeram-na sem muitas dificuldades pela terra. Depois de atirar os arcabuzos e uma caixa de pólvora, o homem saltou para a ilha. Tendo escalado o rochedo, vi-me diante de uma paisagem verde e agradável. Bem de fronte se erguia um monte com o cimo rochoso e vermelho, tinto de branco. Um pouco mais no alto. Ao pé do monte havia um pequeno lago de águas cinzentas, feito de certo pela neve escorrida. O português gritou, água e bem à vista. Nem precisareis procurar. E o outro homem disse alto, louvai a Deus, olhai, lá vêm os pássaros, vêm em bambos. Desciam os pássaros brancos, parecidos com patinhos selvagens, a beber. Será fácil apanhá-los, disse o barqueiro, e correu para eles. Quando o homem chegou perto, eles se despeçaram em revoada. Existem homens por aqui, disse o português. As aves já conhecem a bichos como nós. Fiquei perplexa, sem saber se devia ou não recear meus semelhantes. Ao mesmo tempo que reparava na energia de Juliana, dispondo de nossas pobres coisas. Arrumando-as num desvão da rocha, em vez de se deixar cair por terra, como eu fazia. Imaginava os terrores que me esperavam. Como me defenderia das feras, ai de mim. Não sabia atirar. Receei contar aos homens, e eles nos roubarem os arcabuzes. Contava a prender por mim mesmo. Os homens andaram por perto, encontraram frutos e rastros de animais. Preveniu-me o português contra certas águas que ele descreveu como dando febres e inchaço. Vi nele um bom cristão. Sem mostrar muita pena de mim, deu-me conselhos, enquanto o companheiro se mostrava apressado. Não dormíssemos juntas. Vela-se cada uma por sua vez. E quanto a perigos do inferno, era só abrir o evangelho de São João, se acaso tivéssemos a ler. Deus te abençoe por te compadeceres de mim. Leva-lhe pouco dinheiro. Do meu corpete tirei um saquinho, de onde fiz cair algumas moedas. Guardei as outras comigo, com a esperança desmaiada e distante de um dia sair daquele ermo e necessitar delas. Variando infinitamente, o coração morre mil vezes e renasce a outras tantas. No fundo do meu desgosto, brilhava um raiozinho de luz. Talvez fosse o ânimo emprestado por Juliano. Voltemos, disse ao português, o barqueiro, olhando suspeitoso para os lados. O português mostrou a sua mão enorme. Arranco-te os olhos se contares as palavras que aqui soltei. Fecha o bico, hein? Tens medo que se riam de ti, mas não cuides que farão mofa. Quando o navio se for, terão pressa em esquecer este tempo perdido. O Canadá está perto. Teremos ouro, diamantes na nova França. E em cada canto da mata, mulheres fortes e grandes, com muito gosto em nos servir. Com pouco tempo, nem o próprio senhor de Roberval cuidará que aqui ficou uma sua parenta. Que vos guarde Deus, disse o português com os olhos baixos. Esperai, pediu Juliana. Deixai-nos mais familiares com esta ilha, por Deus. Mais uns momentos, ajudai-nos a procurar um sítio qualquer. Súbito, minha alma, vencida, tinha uma crise de choro. E de em paz com o português. Que vos, barqueiro, que nos trouxeste aqui, disse-lhes. Tomando eu em meus braços a Juliana e a apertando com força. O senhor de Roberval não vos esperaria muito tempo. Soltaram os homens, saltaram os homens para a barquinha. Puxaram a corda. Estávamos tão separadas do nosso mundo, padre, como um menino ao nascer, quando desligam da mãe. Tchau. 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 Tchau.